Música Compete a justiça estadual julgar tráfico interestadual com uso de aeronave se a droga é apreendida em solo O entendimento foi consolidado pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça Com base nesse entendimento, o colegiado por unanimidade não conheceu habeas corpus impetrado em favor de um homem preso em flagrante sob a acusação dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico por fornecer a aeronave para o transporte interestadual de entorpecentes A defesa buscava o reconhecimento da incompetência absoluta da justiça estadual para processamento e julgamento do caso De acordo com a argumentação de que a infração penal ocorreu a bordo de aeronave e com base na constituição deveria ser julgada pela justiça federal No STJ, o relator ministro Ribeiro Dantas afirmou que, segundo o Tribunal de Origem, não ficou evidenciado nas investigações que a droga tivesse destinação internacional, o que levaria à competência para a justiça federal Porém, de acordo com decisão da terceira sessão, o julgamento de crimes envolvendo tráfico previstos na lei de drogas Só será de competência da justiça federal quando houver elementos suficientes para caracterizar a transnacionalidade Conforme o disposto no artigo 70 da mesma lei e no artigo 109 da Constituição Federal Caso contrário, a competência é da justiça estadual, como ocorreu no caso